Uma das marcas da boa estruturação textual, em alguns casos, é a existência de um paralelismo sintático entre seus termos. O pensamento abaixo em que o paralelismo foi respeitado é... Então é sempre lembrar o seguinte, cara, o que é paralelo? É aquilo que apresenta a mesma base. Então nós vamos observar uma relação de coordenação, tá legal? E nesse caso é uma mesma base, substantivo com substantivo, substantivo precedido de artigo, o outro também será precedido de artigo. Se nós temos uma base que é de uma oração desenvolvida, a outra será de oração desenvolvida. Se uma primeira é oração reduzida, a segunda é oração reduzida. Então não cabe ser um substantivo com uma oração, tá? Não cabe uma oração reduzida com uma oração desenvolvida e assim por diante. E na aula de reescrita, de paralelismo, a gente reforçou isso com você, não é? Então me ajuda aqui, olha só. O funcionário, ele deseja o quê, terror? Rapaz, olha, o funcionário é o sujeito, ele deseja verbo, traditivo, direto, ele deseja o quê, terror? Rapaz, ele deseja um aumento de salário e o reconhecimento de seu esforço pela empresa. Então nós temos aqui o chamado objeto direto composto, beleza? E você vai notar então que há uma enumeração aqui, que há uma coordenação, por meio da conjunção coordenativa aditiva E, correto? Beleza. Aí você vai ter um núcleo do objeto direto, que é o substantivo aumento, ó. Aumento de salário, tá? Então aumento. E você vai ter um segundo núcleo, que é o reconhecimento. Ah, sim, beleza. Então olha, ele deseja um aumento de salário e o reconhecimento de seu esforço. Tá legal. Então, nesse caso aqui, você tem a mesma base? Tem. Então há paralelismo aí? Há. Só que eu já me questionaria na prova. Olha, cara, é o seguinte, eu tenho objeto direto composto, eu tenho dois substantivos, show de bola. Se os dois estivessem precedidos do artigo definido ou artigo indefinido, e aí mantendo, aí seria aquele paralelismo sintático perfeito. E a banca às vezes coloca isso, paralelismo sintático perfeito e tal, tal, tal. Beleza. Então, mas o que importa aqui é o seguinte, olha, o primeiro substantivo foi precedido de um artigo, que é o artigo indefinido 1, porque há um tom generalizante aí de aumento. O segundo, a intenção do autor foi colocar um artigo definido, que é aquele reconhecimento conhecido. Tudo bem. Há paralelismo? Há. Mas é lógico, Banco FGV tem que tomar cuidado. Cara, só que é o seguinte, um tem artigo definido, o outro tem artigo indefinido. Então, aliás, primeiro o indefinido e depois o definido. Eu fico, eu coloco um asterisco aqui e fico de olho, tá legal? Para verificar. Vamos ao restante. Era necessário ter se preparado. Olha, era necessário o quê, terror? Cara, ter se preparado, prestar atenção nas questões e as respostas dadas calmamente. Era necessário as respostas dadas calmamente? Então, veja que essa conjunção E aqui, olha, nesse caso aqui, ela vai unir. Primeiro eu tenho uma oração reduzida de infinitivo. Ter se preparado. Depois eu tenho uma oração reduzida de infinitivo. Prestar atenção nas questões. Opa! Só que o terceiro elemento numerado é um substantivo. Aí sim, você vai notar. Aqui não cabe, realmente não cabe paralelismo. Eu tenho uma primeira base, oração reduzida, uma segunda base, oração reduzida e depois um substantivo. Fora. Vamos à próxima. Letra C. Mesmo jeito, olha. Abrir a porta, oração reduzida de infinitivo. Encaminhar-se à garagem, oração reduzida de infinitivo. Está vendo só? A ligação do carro, encaminhar-se à garagem, a ligação do carro. Isso daqui é a chamada nominalização. Eu tenho um substantivo aqui. E sair rapidamente. Olha, sair rapidamente é uma oração reduzida de infinitivo. Assim como acontece com essa daqui. Assim como acontece com essa daqui. Porém, essa daqui, a ligação do carro, isso aqui é uma base substantiva. Então, não tem paralelismo aí. Não tem como ter. Concorda comigo? Show de bola. Letra D. Os rios nessa região são de grande volume de água, barrentos, de quantidade razoável de peixes e de beleza imensa. Veja, então. Os rios nessa região são... Eu tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo composto. Só que o predicativo é preposicionado. Então, nós temos, olha, a base substantiva aqui. volume, então, de grande volume, quantidade, de quantidade, beleza, de beleza. Só que no meio aqui, o autor colocou enumerado um adjetivo, barrentos. Então, está fora dessa mesma base exigida pelo paralelismo sintático. Concorda comigo? Fora. Letra E. Letra E. Conhecia todos de vista. Pedro, substantivo concreto. Heitor, substantivo próprio. Heitor, substantivo próprio. Guilherme, substantivo próprio. Roger, substantivo próprio. E o primo do Fernando, substantivo comum. Então, neste caso aqui, houve paralelismo terror? Não. Qual é o nome do primo do Fernando? Se tivesse colocado o nome do primo do Fernando aqui, pronto. Seria o paralelismo sintático. Está vendo só? Por isso, a alternativa A é a correta. A alternativa A é a correta.